O Pico do Jaraguá a gente chama de Itadjumaraeã, pedra reluzente. A terra indígena do Jaraguá é regida por seis aldeias. É a menor terra indígena demarcada por um governo na América Latina. É uma aldeia que está ilhada por uma cidade. Quando a gente sobe no Pico do Jaraguá e olha para a cidade, a gente vê uma cidade morta. A cidade foi esmagando a gente, né? Então tudo isso gera muita consequência no modo de vida guaraní. Por mais que hoje a gente não foge do bandeirante, a gente ainda tem que combater um incêndio. Pessoal, a gente vai morrer aqui, porque o nosso território está em chamas. E a gente está na vida deles, ali no meio daquilo fogo. Nós vamos morrer queimados e vocês não vão fazer nada! A gente está lutando pela vida dos seres vivos que vivem nessa área. Essa luta é pela mãe terra, essa luta é pela natureza. A hora de depender do meio ambiente é agora. E as pessoas têm que acordar para isso. Infelizmente, a nossa história, ela sempre se marca assim, se marca por frente. Não dá para entender como o povo é omisso com crime ambiental. A gente não foi assassinado, porque a mídia, ela é muito focada no território guaraní do Jaraguá. Lugares mais afastados, lideranças estão sendo assassinadas. Essa política, ela mata seus opositores. Enquanto o povo indígena existir, o mundo pode sonhar. Nós não vamos aceitar o racismo institucional. Aqui nós somos! Repetimos! E por ela nós vamos lutar! Nós somos os últimos que podemos fazer alguma coisa, não tem mais. A gente não sabe ser assim que a gente não tem mais profunda. E eu acho que muito bom. E aí Eu acho que ja, a gente pode com cada certeza.